A CIDADE NO BRASIL A Noite choveu muito nas pedras da minha rua Depois vi nelas a sombra que me parecia ser tua Esperei que subisses a escada, mas teus passos não ouvi Lá fora as pedras molhadas pareciam chorar, chorar por ti Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua Hoje eu piso-as sem saber se ainda sou tua Eu e elas não te vimos, meu amor, há mais de um mês Volta amor, volta a pisar estas pedras outra vez O candeeiro da esquina E até mesmo a luz da lua Não põe mais tua sombra nas pedras da minha lua Quando chove como hoje e as pedras estão a brilhar Eu vejo os meus olhos nelas já tão cansados de tanto chorar Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua Hoje eu piso-as sem saber se ainda sou tua Eu e elas não te vimos, meu amor, há mais de um mês Volta amor, volta a pisar estas pedras outra vez Eu e elas não te vimos, meu amor, há mais de um mês Volta amor, volta a pisar estas pedras outra vez Eu e ela não te vimos, meu amor, há mais de um mês Eu e ela não te vimos, meu amor, há mais de um mês Eu e ela não te vimos, meu amor, há mais de um mês Eu e ela não te vimos, meu amor, há mais de um mês Eu e ela não te vimos, meu amor, há mais de um mês